A série postal Arte e Cultura apresenta hoje o segundo episódio da série Igrejas. Igreja Nossa Senhora da Conceição, Riacho Doce, Alagoas, Igreja Matriz de Veracruz, Ilha de Itaparica, Bahia, Igreja de São Francisco, Salvador, Bahia, Igreja do Nosso Senhor do Bom Fim, Salvador, Bahia, Largo do Pelourinho, Salvador, Bahia, Matriz Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte, no Ceará Missa do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, no Ceará Santuário do Sagrado Coração de Jesus, Juazeiro do Norte, Ceará Convento da Penha, Vitória e Espírito Santo Catedral de Toledo, Espanha Catedral de Notre-Dame, França Santuário de La Salette, França Igreja Abeitane, da Hungria Catedral de Winchester, Inglaterra Catedral de São Paulo, Londres, Inglaterra Catedral de Giotto, Firenze, Itália Convento Vadistena, Suécia Igreja de São Francisco de Assis, Belo Horizonte, Minas Igreja Nossa Senhora da Piedade, Caeté, Minas Igreja Nossa Senhora do Rosário, também Caeté, Minas Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, Caeté, Minas Capela de Santa Quitéria, Catas Altas, Minas Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinho, Congonhas, Minas Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinho, Congonhas, Minas Igreja de São José, Congonhas, Minas Igreja Nossa Senhora do Rosário, Congonhas, Minas Romaria, Congonhas, Minas Igreja de Santa Ana, Garamondel, Minas Gerais Igreja Nossa Senhora do Rosário, Coronel Xavier Chaves, Minas Matriz Nossa Senhora da Conceição, Coronel Xavier Chaves, Minas Capela do Senhor do Bom Fim, Diamantina, Minas Catedral de Santo Antônio, Diamantina, Minas Igreja Nossa Senhora do Rosário, Diamantina Igreja de São Francisco de Assis, também Diamantina, Minas Igreja Nossa Senhora do Carmo, Diamantina Igreja Nossa Senhora do Rosário, Diamantina, Minas Gerais Igreja da Pampulha, Minas Gerais Igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinho, Itabirito, Minas Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Itabirito, Minas Gerais Capela do Senhor Bom Jesus, Lagoa Dourada, Minas Gerais Igreja Matriz de Santo Antônio, Lagoa Dourada, Minas Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, Lavras Novas, Minas Gerais Catedral da Sé, Mariana, Minas Gerais Catedral da Sé, Mariana, Minas Gerais Ainda em Mariana, Catedral da Sé Igreja Matriz, Nossa Senhora do Carmo, Monte Carmelo, Minas Gerais Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Ouro Preto, Minas Gerais Igreja de Santa Efigênia, Ouro Preto, Minas Igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, Ouro Preto, Minas Gerais Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Ouro Preto, Minas Gerais Igreja de Nossa Senhora da Penha da França, Prados, Minas Gerais Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Prados, Minas Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Igreja Nossa Senhora da Penha de França, Resende Costa, Minas Santuário de Nossa Senhora da Abadia, Romaria, Minas Gerais Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sabará, Minas Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, também Sabará, Minas Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Igreja Nossa Senhora do Rosário, Sabará, Minas Gerais Igreja de São Sebastião Santa Cruz de Minas, Minas Igreja de Santa Rita, Serro, Minas Gerais Ainda em Serro, Igreja Nossa Senhora do Carmo Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, Distrito de Milho Verde Igreja da Santíssima Trindade, Tiradentes, Minas Gerais Igreja de Santo Antônio da Canjica, Tiradentes, Minas Gerais Igreja de Santo Antônio, Tiradentes, Minas Gerais Igreja de São Francisco de Paula, Tiradentes Igreja de São João Evangelista, também Tiradentes, Minas Gerais Mosteiro de São Bento, Olinda, Pernambuco Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Curitiba, Paraná Igreja Matriz de Guaratuba, Guaratuba, Paraná Catedral de Londrina, Londrina, Paraná Convento Santo Antônio, Largo do Carioca, Rio de Janeiro, Rio Santuário da Paz, Santa Rita de Cássia, Aramambé, Rio Grande do Sul Capela Nossa Senhora das Neves, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul Capitel, Pequena Capela, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul Igreja do Bom Fim, Gramado, Rio Grande do Sul Igreja Nossa Senhora das Dores, Porto Alegre, Rio Grande do Sul Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, Urubici, Santa Catarina Igreja Matriz, Santa Bibiana, Martinópolis, São Paulo Monumento a José de Anchieta, Santo, São Paulo Catedral da Sé, São Paulo, Capital Igreja Matriz de Santana, Vargem Grande do Sul, São Paulo Música Música Amém.